Tá aí, tá? Ele tá numa batida aqui, galera Passou aí, meu rei Cadê, meu rei? Cadê, meu rei? Onde esse cachorro tá passando? Cadê, meu rei? Cadê, meu rei? Passou aí, foi, meu rei? Cadê, meu rei? Cuidado! Meu amigo Eita Acha ele, meu rei Acha ele, meu rei Cadê? Acura ele direitinho, meu rei Vai, meu rei Vai lá, meu rei Cuida, meu rei Acha ele, Bruno Dá uma pausa aqui, galera Agora, vamos lá, meu rei Acha, meu rei Acha, meu rei Acha ele, meu rei Tchau, meu rei